Oh, mãezinha, quanta saudade de você, tô aqui pra desejar a você também feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, muita paz Queria estar aí do seu lado agora nesse momento te abraçando muito, essa coisa mais fofa do mundo Sei que posso contar com você pro que eu quiser Sei que você tá sempre do meu lado, eu tô tentando frutar meu máximo aqui pra dar alegria a vocês Sei que vou dar muitas alegrias a vocês ainda, pode ter certeza disso E que você também pode contar comigo pro que você quiser, minha mãezinha Que eu te amo demais, muito, muito mesmo Não quero que você chore, fique chorando com saudade, porque faz parte da vida É uma etapa, mas isso vai passar Te amo demais, um beijo grande pra você